Sim, os problemas vão virando uma bola de neve. Você vai ver agora histórias de quem investiu num imóvel, mas perdeu o emprego. E agora ficou sem a alternativa. Vai ter que devolver a casa própria. O brinquedo, o fogão, tudo que faz parte de um lar. E agora, encaixotado. Esta é a história das coisas. Depois de muitos anos trabalhando longe da família, em construtoras na África, Alexandro deu entrada nesse apartamento em Aracaju. Você pensou em cada detalhe? Isso aqui foi tudo feito, planejado, foi tudo feito... Minha esposa, junto comigo, foi que fizemos todo esse projeto aqui. Quando eu olhava assim na loja, eu sempre tive esse desejo de ter um fogãozinho desse estilo. Até que Alexandro perdeu o emprego. Sem renda, teve que diminuir os gastos. Eu tinha um plano de saúde, que era particular, e pagávamos para poder justamente... Foram tudo cortados. Meu outro menino também estudava em escola particular também. Tive que tirar, porque não deu, não estava dando para pagar. Começou também a vender as coisas. Todo o meu sonho, todo o meu sacrifício que eu fiz, está ainda, assim... Desmoronando. Eu já vendi televisão, armário da cozinha. Vendi uma cadeira que eu tinha também de escritório. O carro? O carro eu já vendi em fevereiro. Já não tenho mais carro. Trabalho, ele não encontra de jeito nenhum. Assim como acontece com quase 13 milhões de brasileiros. Desses, mais de 3 milhões estão nessa fila do desemprego há dois anos ou mais. Tem ainda outros, 4,8 milhões, que até já desistiram de procurar trabalho. Esse número nunca foi tão alto, segundo o IBGE. Não é o caso ainda do Alexandro. Mas o tempo está passando e agora ele decidiu vender seu bem mais valioso. A própria casa. No seu contrato são 3 meses. Sem pagar, passa para o banco. O banco toma. O seu medo é perder o apartamento para o banco? Sim. A casa foi se esvaziando, esvaziando e parte da família também foi embora. Minha esposa e meu filho, mais novo, está na Bahia. Já com a minha sobra. No mês passado, ele acreditava ter encontrado um comprador para casa. Mas o interessado desistiu na última hora. Agora, o Alexandro não tem dinheiro para trazer mulher e filho de volta. Meu filho, logo assim que chegou, uma das coisas que ele falou que me tocou muito foi... Dizendo, pai, eu venha me salvar e salvar a minha mãe. Principalmente para uma criança que é autista, ele passar por essa emoção. Inclusive, os olhos cheios de lágrimas, falou isso para mim. Ele disse, pai, eu não quero. Eu não quero que venha da casa. Foi com o filho na barriga que a situação financeira da Mônica entrou em colapso. Ela vivia com o marido, Cedivaldo, e a filha, Isabelle, numa casa grande, de 235 metros quadrados, na cidade de Santo André, em São Paulo. Tinha três quartos. Na época, a minha sogra morava com a gente, então tinha o quarto para ela. Custou 289 mil reais. Financiamento em parcelas a perder de vista. Conseguiram pagar por cinco anos. Mas a Issa Edivaldo também perdeu o emprego. E ela, que tinha dois empregos, perdeu um. Está entre os 6,5 milhões de brasileiros que trabalham menos horas do que gostariam. Daí fomos tentando, vai daqui, empresta dali, pega de lá e vai pagando. Até que chegou uma situação que canalizou, afunilou. E assim, entraram para a lista de pessoas que não conseguem pagar pelas coisas que compram. Em julho passado, 61 milhões e 600 mil pessoas estavam com o nome sujo no Serasa. 200 mil pessoas a menos que em junho, quando esse número atingiu o recorde. Depois de três meses sem pagar as parcelas do financiamento, o imóvel da Mônica e do Cedivaldo foi retomado pela Caixa Econômica. E vendido. Foi quando eu fui lá tentar negociar o valor que estava em débito. Eles me informaram, não, a gente não negocia mais. Agora é com o jurídico. Perderam a casa. E tudo o que tinham pago por ela até então. Acabaram alugando essa aqui, de 48 metros quadrados. O Miguel nasceu uma semana depois da mudança. Hoje está com três meses. O berço dele só cabe na cozinha. Quebramos o sofá para poder entrar. A parte dos armários de cozinha, que na mudança quebrou, foi jogada no lixo. Então teve que se adaptar a uma nova realidade, na qual, assim, eu ainda me sinto acuada. Eu não tenho vontade de receber ninguém na minha casa. A Caixa Econômica é responsável por cerca de 70% dos financiamentos imobiliários no Brasil. Só no primeiro semestre deste ano, a Caixa colocou à venda 19.485 imóveis retomados de inadimplentes. No primeiro semestre de 2017, esse número foi de 14.598. Quase 3 mil a mais que no mesmo período de 2016. Dá para a gente dizer que sim. A Caixa, por exemplo, está retomando os imóveis mais rápido. A Caixa está, pelo que a gente observa, pelos números, está sendo mais célebre. E você verifica de 2015 em diante, a cada ano que passa, a Caixa está conseguindo colocar mais imóveis em leilão. Mas o banco garante que, antes disso, tenta de todas as formas uma renegociação. O gerente da Caixa, as equipes da Caixa estão preparadas para poder orientar, para poder dar a melhor solução, para que o cliente não fique inadimplente. A Caixa segue exatamente, estritamente, aquilo que está na lei, que é o que rege, no caso dos nossos financiamentos habitacionais, e aquilo que foi pactuado com o cliente quando dá assinatura do seu contrato. Então, isso não mudou, isso não vai mudar. Tristeza para uns, oportunidade para outros. Ela vai comprar abaixo do valor do mercado e ainda vai adquirir um financiamento do próprio banco. A gente não sabe se baixou o preço por causa da crise ou não, né? Mas, aparentemente, sim. E a gente se sente envergonhado. Sente? Eu me sinto. De não ter dado conta? De ter falhado? É isso? É. Para as pessoas falarem, ah, olha... Ah, ela comprou e não paga. Entendeu? Como que você vai me comprar uma casa dessa, sabendo que você não tinha condições de pagar? Eu tinha condições. Agora, algumas coisas que eles acumularam nos últimos anos estão empilhadas nos poucos cômodos da casa. Vender, amontoar num canto, ou ter que deixar num depósito, num guarda-móveis como esse aqui. Quando uma nova realidade se impõe, o que antes era tão importante dentro de casa, tem que deixar de ser. E não é fácil fazer uma vida inteira caber dentro de um outro espaço. Aperta daqui, aperta dali, vai encaixotando. Mas a gente sabe que não são as coisas que estão indo embora, mas o que elas significam. A história por trás de cada objeto. O apartamento de Alexandro está cada vez mais vazio e os boletos do financiamento continuam chegando. É como se a sua vida girasse em torno daquele boleto ali. Sim, desse boleto. E paga um e já está devendo o outro mês o outro. É uma guerra toda hora. E nós vivemos a mais longa crise econômica que a história do Brasil registra. Mas a gente já começou a saída dessa crise, embora de forma lenta. Eles olham e ainda não enxergam a melhora. São poucas as coisas às quais eles ainda podem se apegar. O computador, por exemplo, que o Alexandro aproveitou para criar uma vaquinha online. E o celular, pelo qual o filho manda um recado inspirado numa campanha que tem visto na televisão. Meu nome é Rafael e eu tenho nove anos. O que o Brasil que eu quero é para a gente se juntar e perder do nosso novo apartamento. Tristeza porque eu estava deixando também toda a minha história aqui. Toda a nossa vitória, toda a nossa vida aqui. Toda a nossa vitória, toda a nossa vida aqui.